Amigo, se você parou nesse vídeo agora, é sinal de que você tá mandando muito mal com a sua mulher Mas calma, que eu vou lhe ensinar a você tratar uma mulher como deve ser todos os dias De forma que ela vai ficar encantada e vai querer você por raio da sua vida Olha, tem muito cara que eu vejo por aí, não só vejo, como leio nas mensagens que vocês enviam E também dos meus próprios alunos do como dar prazer à mulher pra se tornar um homem de alto valor O primeiro quesito é esse, é saber tratar uma mulher como ela deve ser tratada e como ela quer ser tratada O mal de vocês é que quando se obtém o objeto de desejo, que no caso somos nós as mulheres, né? Ok, consegui conquistar aquela menina que eu queria tanto, casei com aquela, beijei fulana Já é uma conquista, conquistou o objeto de desejo Aí o que que faz? Esquece, esquece de tudo Esquece do que deve fazer pra que cada vez mais essa mulher fique apaixonada por você Aí depois vai fazer o que? Vai se queixar, vai dizer Ah, eu não consigo, é linda, aquela mulher não me ama, ela me deu um pé na bunda Eu não consigo dar prazer a ela Claro, você não compreende o que que tá na nossa mente Porque eu sei muito bem como é que funciona a cabeça da mulher E eu quero lhe ensinar a você pra que sua relação seja saudável e muito duradoura A primeira coisa é você respeitar o espaço dela, cara Não existe como você manter uma ligação mais profunda E fazer com que ela também se conecte cada vez mais com você Se você não respeita o espaço dela E o que é isso? Exemplos Você invade a privacidade dela, seja através mexendo no computador, no celular Ou até mesmo nas coisas pessoais dela, no guarda-roupa ou no que for Sabe? Isso é privacidade, isso é individualidade Outro exemplo é fazer com que ela não saia com as amigas Não faça uma determinada atividade física Que você domine ela de um jeito que tenha um controle Em que essa mulher se priva de tudo por causa de você Então respeite o espaço dela e a individualidade dela Se ela estiver irritada, cala a boca, não fala nada Isso é muito importante, porque aí senão vai piorar mais as coisas Use a inteligência emocional Você viu que ela tá estressada Você viu que ela tá de TPM Amigo, compra o chocolate, dá pra ela Fique caladinho, vai pro seu quarto, vai ver um filme, vai tomar uma cerveja E deixa ela lá, estressada E aí, se ela estiver muito irritada, ela vai ficar mais ainda Porque pode parecer que você não está dando atenção àquele momento E mulher adora ser ouvida Aí o que você vai fazer? Você vai ouvir Você vai demonstrar interesse àquele momento Vai prestar atenção Mesmo que você não entenda nada do que tá acontecendo Mesmo que você não queira opinar Mas mostre um determinado... Ai amor, ok, tudo bem Porque aí ela vai se sentir mais confortável Vai se sentir mais querida, entendeu? E você vai tá dando o que ela quer Que ela quer ser apenas ouvida Você pode fazer também pequenos comentários Porque isso é legal e ajuda Mas não tente resolver o problema A não ser, meu amigo, que ela te peça ajuda, ok? Se ela pediu ajuda, você vai lá e resolve Mas não tenta querer Ai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Achando que com isso você vai ajudar Porque pode piorar Então basta apenas escutar Fazer leves comentários E se ela pedir ajuda, você prontamente vai lá Ah não, eu vou ajudar, meu amor E pronto Coisa muito importante Leve a sua mulher pra jantar pelo menos uma vez por mês É sério, isso vai abrir o portal Cada vez mais pra conexão entre vocês E pra aumentar esse amor Lembre que mulher gosta de ser paparicada, ok? E se você fizer esses paparicos leves É óbvio que ela vai ceder cada vez mais pra você E qual que é seu objetivo final? Você quer cada vez mais sexo Concorda? Então se você fizer esses pequenos paparicos Ela vai lhe dar mais sexo Que é o que você quer, entendeu? Então leva pra jantar Traz uma rosa Se você ver coisas no meio do caminho No trabalho Ou vai no shopping Ou tá viajando E você vê que coisas que lembrem ela Ou que você acha que ela pode gostar Traga Não precisa ser coisa cara Não tô falando de valor do produto Tô falando da intenção que você tem E que automaticamente vai fazer com que ela também fique Uau É uma pequena besteira, entendeu? Se você viajar folia Traga uma blusinha Traga um batom Traga qualquer coisa Que ela já vai dizer Nossa, meu amor lembrou de mim Como ele é lindo Como é que ele é querido Como ele me ama Olha só Aí você já ganhou ponto com isso E aí você vai fazer com que Essa mulher cada vez mais Fique ligadona em você É a forma mais prática e rápida De você tratar bem uma mulher todos os dias Claro, não se desligando De ter todo o respeito que você tem que ter De todo o cuidado do dia a dia Quer uma expressão melhor De amor é quando o cara cuida da mulher Pense sobre isso De que forma você tá cuidando da sua mulher Como é esse cuidar que você faz Qual é a troca que você dá O quanto você recebe A medida que você cuida É a medida que você recebe Aí você vê Se sua mulher tá ó Em alta com você ou tá embaixo Tá bom? E se você quiser saber muito mais Sobre essas técnicas Para entender a mente feminina Pra dar mais prazer a ela Pra ter um relacionamento Super saudável e duradouro Você entra na lista De espera Do como dar prazer à mulher Pra se tornar um homem de alto valor E aprender cada vez mais O link tá aqui Na descrição Ok? É só fazer o cadastro E também por aqui por cima Tá certo? Espero você ir lá Pra eu te ensinar cada vez mais Beijo E comenta aqui O que você achou? Me diz aí Foi legal? Aprendeu? E me diz se você tá sofrendo Aí dentro da sua casa Porque você Tá com dificuldade De lidar com a sua parceira